Muito bem, eu sou o Pereira! Olá! Eu sou o Felipe Neto e eu tô com voz de gaysélio, porque hoje é o vídeo de gaysélio! Eu quero trocar de família. Tô botando na lista pra adoção, quem quiser adotar, eu tô aceitando, porque não tá dando mais não. Até parece que você me ama, cara. Você me ama! Pegou na boca do meu estômago, cara! Hoje, o dia é de desafio pra saber a música. Pra saber a música. Como a gente já fez com a fita do Rex, lembra? Lembro. O Bruno vai falar uma palavra. Eu! Selvagem! Canta! Uma música com Selvagem. É! Coração Selvagem e Valente, você é uma estrela cadente! A gente pode criar música também, não pode? Se rimar, se rimar pode criar música e dar um ponto, mas tem que rimar. Não, não. Eu tô tentando pensar uma música com Selvagem, peraí. Selvagem! Tá vendo? Não pode criar música! Selvagem! Criou música, não vai. Legião Urbana, palhaço! Me respeita! Legião Urbana? Palhaço! Ah, Legião Urbana! Se inscreve no canal, deixa seu like, porque hoje o desafio pra saber a música com uma palavra é com gás hélio. Cadê? Cadê? Olha aqui, olha aqui. Temos aqui cada uma bexiga com gás hélio. E aí, fala uma palavra qualquer aí, Bruno, só na cabeça. Vai! Vai, malandra! Vai, malandra! Vai, malandra! Entendeu? Você tem que cantar a música com voz de gás hélio. Deus! Vai, malandra! Por que a minha voz não fica? Peraí. Por que você tinha que ter respirado? Vou! Vai, malandra! O meu não fica, Felipe! Eu quero brincar de gás hélio também! Você tinha que ter tragado o ar. Você simplesmente jogou o ar dentro da boca. Você tem que respirar o ar no pulmão. Desculpa, senhor, eu sou o rei do gás hélio. Desculpa! Vai! Respira! Ele não sabe respirar. Vai, gás hélio! Ele não sabe respirar. Vai! Ele não sabe respirar. Eu vou fazer com o nariz! Vai, gás hélio! Não! Não! Tentei enganá-lo, mas não consegui tapeá-lo. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar o desafio. Vamos para a primeira palavra. Um, dois, três. Vai, Bruno! Eu vou começar fácil. Olha, ele está roubando. Ele está com a postiga já na boca, hein? Você só puxa se você souber. Vai! Vai ser fácil. Olha! Eu acho que a minha voz não volta, Felipe! A minha voz não quer voltar! Ah, não me leve a mal! Bundinha de silicone! Caraca, sai daqui que eu ganhei! O Lucas ganhou! Zero, irmão mais novo! Pula na piscina! Não! Pula porque você perdeu! Não! Que legal, cara! Eu vou pular! Eu sou adulto e eu estou nas minhas próprias decisões! Você ficou parecendo um desenho animado! Eu estou meio tonto! Calma aí, eu vou te ajudar a vir aqui! Não! Não vou pular! Até o final desse vídeo ele vai pular na piscina! Não vou não! Vai! Espera aí que só sobrou aqui um saquinho bucho! Gente, mais uma vez! Vamos lá, preparação! Vai, Bruno! Um, dois, três e vai! Além! Além do horizonte! Existe um lugar! Empatou! Ganhei! Não! Empatou! Empatou! Mas eu sou o irmão mais novo! Eu sou o café com leite! Mãe! Cara, a gente cantou a mesma... O Felipe está roubando! A gente cantou a mesma música ao mesmo tempo, cara! Isso é a sintonia entre os irmãos netos, gente! Até a próxima! Porta! Abre a porta, mariquinha! Eu não abro, não! Tchum, tchá, 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 tchá! Vai entender com a sua canteira, vai curar sua leveira, bem longe do meu colchão! O microfone ele é caro, não é? Ele é carinho! Perdi, perdi! Ganhei! 1x1! Nossa, cara! 1x1! Cara, esse é muito maravilhoso! Brincadeiros! Mas olha só, um aviso muito importante pra você que tem menos de 18 anos, não brinque com gás hélio sem seus pais estarem juntos, tá bom? Não tem nenhum estudo que comprove que possa fazer mal à saúde, mas também não tem nenhum estudo que comprove que faça bem. Então, não brinque sem seus pais junto com vocês. Eles têm que permitir. Ao persistir os sintomas médicos deverá ser consultados. Próxima! Ao persistir os sintomas médicos deverá ser consultados. Vai, vamos, Bruno! É só pensar numa palavra! Árvore! Calma! Árvore? A árvore não veio, não. Não adiantou muito. Calma que eu vou lembrar. Que droga! Alô! Olá! Eu sou o Felipe Neto. Árvore seca! É nóis! Te coloca! Na Colômbia! Não posso cantar o resto que é proibidão. Como é que... Nossa, eu tô me sentindo. Senteu não! Dois a um pra mim. Vai, Bruno! Pô, tava aqui na cabeça agora. Fugiu! Pera! Deserto. Deserto? Eu sei que tem a música com isso. Não lembro qual é. Deserto é quente para caramba. Não! 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 Nãããã! Ninguém tem o passado. Estranha e só. Não pude ver. Que o céu é maior. Eu pensei naquela. Ah, cara, eu não aguento mais perder. Dá isso aqui. Agora eu tô com raiva. Eu pensei em outra. Eu pensei em amarelo é o deserto. Verdade. Tem essa também. Cara, vocês são de que ano? 1325 quando descobri o Brasil? Não é possível! Então. Maldade. Maldade. É. Sai! Pera. Nããão! Nããão! Não! Árvore, prego, parafuso, piscina, rosca, porca, cachorro, bola, periquito, papagaio, casa, metrolende, Lucas Neto, Bruno, Tayane, para, para! Não! Sabe o que que é o pior? Ah, 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 ah Calma, agora o Lucas vai querer se matar Porque ele falou Não, tem uma música Que é Hoje é dia de maldade A música literalmente Hoje é dia de maldade Hoje é... Não, 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 não pula Não pula Me segura que eu vou pular Me segura que eu vou pular Agora eu falei a música, cara Então é pronto pra mim Não, eu falei, eu falei Eu acertei a música hoje é dia de maldade Você não canta nem a grava dessa música 4x1 4x1, que sincrona Não, vamos lá Quero fazer um desafio Que desafio? A última valendo 10 pontos 10? É Não vai Desafio aceito? Então tem que passar no mais difícil Desafio aceito? Desafio aceito Pelos poderes dos irmãos mais novos e das focas Não preciso nem ser essa Corujas, eu conto a sabedoria de vocês Não Vai, Bruno Vai Jogar Bola na trave Quem não pensou em ser um jogador de futebol Jogar Vamos jogar Não é Tá na ponta da língua Tá chegando Tá chegando Valendo 10 pontos Quem vai ganhar? Quem pensar primeiro? Ah Eu posso dar uma dica Posso falar outra palavra que tem nessa música Outra palavra que tem nessa música? Vai Vai Aí vocês vão ter que acertar essa música Cheguei Cheguei Tô viajando Tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou pular Joga Não Não, é que cá Acabou o meu bagelho Na sua cara vou jogar Ah, ah Eu Eu sou campeão 14 a 1 Que goleira Se inscreve no canal Deixa seu like Se você quer que a gente faça de novo esse desafio aqui com o Gaysel Já deixa seu like E o importante que a gente se divertiu É que não tem competição Só as vezes Ganhei Aqui é Focoruja, tá? Tá todo mundo junto Focoruja Valeu galera Um beijo grande Assiste esse outro vídeo que tá passando na tela Se inscreve E faz maratona irmãos neto agora Vai vendo um vídeo atrás do outro Tem vários vídeos do canal que você provavelmente não viu Tá bom? Beijo A próxima Eu vou ganhar Porque a gente vai gravar no frio 2018 tá só surra Só surra Só surra Me aguarde